Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu saio do céu e já volto Chega o bicho adulto Olha o sonho de bicho morto aqui O diabo matou todo E esse diabo ai? Vamos matar o diabo? Bora Boa B Boa B Caralho Caralho Do nada Dá grupo ai? Tá maluco Tem de grupo Peguei o papa lego Levei também Que merda 5.2 de blood Alguém vai no diabo Ele vai deitar ali Deitou Vai tomar dano no grupo ai Boa Levantou Deixa eu ir aqui pra Pra UTI Rumbi Serato querendo morrer Tô aqui Brigando com o que? Serato querendo morrer Mata logo bichinho Oito Oito Papa lego Tá todo mundo em cima Vocês mataram o que? Tão brigando com o que? O diabo O diabo É só segura ele um pouquinho ai Quando é curar né vai ai já Tem três no estaleiro já? É eu tomei uma O diabo gira muito cara Você vai nele e já girou O jeito é curar e Fazer ele pegar a tela e curar cara Mas curar, tomar uma e curar Eu vou já lá Se eu curar aqui eu vou lá de novo arriscar É eu vou dar uma mordida nele Eu tomo ai você segura Eu curei o bleed já Então vai lá tolerante Vem cá eu tomo a minha Deixa o tolerante puxar pra ver se tu consegue Ai ta vindo ta vindo ta vindo Levou o tolerante Nope Ó Pode Se quiser ir pô Tá Ele parou de sangrar? Eu mandei Juju não? Errou Eita porra Ele parou de sangrar já Dois spino Um morto Três strike Caralho Não Bim Meu Deus do céu Bim Morreu Que diabo é esse Bim? Eu tenho que pagar duas vezes Vai Vai Eu tomei Eu tomei Eu to aqui só de moita É lá dois cara Dá quatro Cara ele Ele não ta nem sangrando ainda Não tem quatro Vai Dando Tem que ir lá Dando Olha o Rex ai Cuidado hein Caralho Bim Eu tomei aqui na frente do diabo Como é que você ta indo com vocês ai hein? Que nada Ele parou de atrás de mim? Ele morreu Ele morreu Morri cara Diabo de um bicho Alguém põe ai que morreu um carro Tem que matar quantos? Tem que matar quantos? Tem que matar quantos? É só um que ele é mid tier Não foi mid tier contra mid tier Ah o diabo é mid né? Não calma ai tem que olhar aqui o diabo Tem que morrer eu preciso recuperar aqui que eu to na tela 3 já Ah foi aí pra carcaça aqui Ah tem que ali Ele me deu duas fiquei na tela 4 Morri de sangramento Mordendo ai Eu tomei Eu tomei Eu tomei Eu tomei O Eric Foi 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 Ah vem Ah vai Pode passar a vontade cara quando ele tiver no bot Ele tem que matar quantos carros? Três Não um pouco Nós é mid O carno é mid tier Ah é É Acostumado com o Guilo Enquanto ele tiver assim ó Eu tomei de boa grudando ele lá Pode levantar a cabeça pro inferno que não acerta Pode levantar a cabeça pro inferno que não acerta Cuidado Rapaléguas Alma bebê Meu Deus Gol Rex Eu saí de onde? Caralho Caralho Não precisa se preocupar nós Não buga não Olha aí rapaziada Da primeira mordida Aqui é no mapa do Tenya E o mapa da primavera Ele é pequeno Não isso ai Não é a doce não Ah jogando não É passado de boa Eu não Foi ele Ele tá torrando estamina Pois é Por isso que eu tô Andando na frente dele aqui Ele deu juve lá morder eric doido quase não sei se eu acertei eu acho que errei viu eu acho que acertou cara eu acho que eu escutei ali ó se for atrás tem que ficar por que ele tá girando para os lados você pode tentar sair correndo e oi 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 e vai ser corajoso só para deslagar um pouco oi 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 e aí tá caralho se ele vai não é que já era Não, eu não moro mais não, esqueci. O que foi isso aí, bicho? Não, eu tava vendo, pô. Eu cheguei pertinho dele e dei uma viradinha, pô, porque ele não ia acertar. Olha, eu vou júbilo agora daqui. Faz tolerância, faz todo nome, tolerância. Não conta, né, porque eu sou júbilo. Só tem que tomar cuidado com essas giradas dele pro lado aí. Eita, Eric, meu Deus do céu. Não, acho que acertei, não sei se acertei. Não, ficava nele, Eric. Não buga não, né? Tenta ficar e girar junto com ele, pô. Sai quando ele vira bastante do lado. Boa, agora ficou. Não, pois não. Vocês estão dando uma sorte. Vocês não morrem mais não também. Não, pô, eu vou sair pra direita normal. Tá ralão. Na hora que ele virou. Fica a perspectiva, então. É, pô. Ele tá muito loucaço, velho. Ele não é adulto não, esse bicho. Ele é adulto, mas não é full. Cara, ele é adulto sim, doido. Não, não é full, cara. Ele é full sim, cara. Não, pô, sei que tá tudo. Não, olha. Eric, 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 Eric. Boa, Eric, boa, Eric. Boa, Eric, boa, Eric. Boa, Eric, boa, Eric. Ai, mesmo, ele não buga. Cuidado, cuidado. O bot, ele não buga, não, cara. Ele pode me der vontade. Vocês só bugam em pé, cara. Ele não tem mais estamina, não, tá, capô? Tem um... Ô, Rian, tem um bicho perto de você aí, no bot. Aonde? Na árvore, cara. Meio que usei um... É um albe... Cara, eu não vi isso, é um albe... Olha o Papa Legos, olha o Beto aqui. Onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Paralha. Puxa, meu Deus, mas antes o Rex mandou de novo. Tá loucaço, velho, o Rex. Ele não sabe jogar, não, é iniciante, esse Rex. Ele lá fechou o Juro Arthur. Mas é um Rex, né, fi? Eita, o Eric morreu. O Minion acabou. Tá louco. Ah, tu... Tu não alcança. Tá correndo igual um maluco. Ih, agora ali deu ruim. Vai, vai, naturalmente. Ah, não, ele não tentou me morder, não. Eu não tô na briga, porra. Ele não pode me morder. Eu tô só olhando. Hum, hum. Na verdade, ele é antes. Febro. Acho que ele nem tá sangrando mais. Eu acho que ele se morreu. Ah, ele tá pegando. Tá pegando, tá pegando. Vou morder ele. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O Eric deu cinco nele, cara. Ai, ai, ai. Prendi na pedra. Fui tentar passar e prendi na pedra. Que merda, velho. Pode continuar, po. Você tem que matar três, né? É. É. Vem a Juve, Leandro. Como uma porra. Pior, po. Cês dois tá me tornando horrorosa. Tá doida. Ai, naifareja, po. Boa, Eric. Vaza, vaza, vaza. Isso. Jogou muito. Certou? Não, acho que eu errei, mano. Eu não escutei do gruninho, né? Mas tá tela quatro, Eric. Poxa, quase que eu fui pra boca do hack, né? Ei, ô, Teleronato. Tô que entendo mais. Esse bicho tá tela quatro. O cara não tá, né? Não como não, po. Acho que não. Cês quase não mordeu ele. Só que eu tô com a textura, aquela textura estranha. Pera, ele pegou umas quatro, cinco mordidas. Esse sangramento aí deve tá tipo tela dois. Quatro mordidas aí, pegou? Não mordeu tanto. Pra ser efetivo, tem que ser umas vinte mordidas, velho. É, pô. Vaza, vaza. Ele quase pega no papo do hack. Tô vendo um pouco ali. Cês duvidam? Vai lá juvezinho e grudar nele. Esse rex aqui... Não, esse rex aqui... Ele tá... Ele tá até... Ô, shieldilo aí. Nossa, ele... Ele... Ele ia atacar o rex, velho. Ele passou no meio dele. Não, pô. Na verdade, ele que passou no meio de nós, Gui. Eita. Ih, não dá mais pra enxergar não. Pai, tá uma bagaceira aqui agora que tá doida. É bicho demais da conta doido. Tô ouvindo... Olha lá, morreu mais. Morreu. Morri também. Enrosquei no mesmo jeito que o Leandro. Na pedra, né? Aham. Enrosquei no mesmo jeito que você. Encostei na pedra, não consegui andar. Você já fez a ideia aqui, ô. É, vamos... Tolerance. Tu não conta, Tolerance. Mas eu não conto não, pô. Sou Júlio. Tá ligado. Eu vou comprar... Eu vou comprar... Eu vou comprar... Que puder mandar o grupo pra mim de novo, por favor. Boa, Juliana. Olha aí, Leandro. Vou grudar, vou grudar. Gruda, 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 gruda. Ah, morreu mais. O cara que mordeu o teleguiado, bicho. Morreu o Rhyme também? Morri, ele me mordeu muito longe. Eu falei pra eu atacar a Hex por enquanto. Que ia dar ruim. Olha o Berth aqui, ó. Olha o Berth aqui? O que é isso? É o Giga, o Giga no bot, cara. Puta merda. Vai, ataca o Giga. Sacar, porra. Olha o Hex aqui, ó. E aí, rapaz. Vamo jogar de Dillo, vamo. Vamo jogar de Dillo, vamo. Vamo jogar de Dillo, não tá? Se fosse Dillo... É que a gente tava ferrado. Ah, mordi o Alberto. Dá pra brigar com o Alberto, brigar com o Alo. Mordi e peguei. De boa, sangramento dele é baixo. Ah, plano da Bleak. Ah, 14 minutos pra ele me comprar de novo. Tá demorar ainda. Alta 5 minutinhos. Ah, tá ali aqui do lado. Tô vendo o Hex falar aqui. Eu tô lá, cara. Acabei de comprar. Nada, grupo. Por favor. E aí, Binho, cadê o Alberto? Ele acabou de acompanhar o meu. Tá comigo, Tê. Ele tá de frente comigo, Tê. Ah, a verdade é que... Só morreram os bons. Os bons morreram. Os bons morreram. Os bons morreram. Os bons morreram. Não, é pra vocês não entenderam, cara. Eu quis matar ele entalado. E dentro pra fora, né? Não, ô Leandro. Caralho, peguei. Eu ando muito longe na minha tela aí. Foi? Foi, pô. Eu tava muito longe dele e ele me mordeu. É que na hora que eu fui... Eu não sei quem foi, Papa Lega. Tu viu quem foi? Mas eu fico muito medo de morder e acertar pessoas. Acho foi a Juliana que foi contigo. Foi a Juliana que foi comigo. Eu parei de morder e tentei sair. Na hora que eu tentei sair, eu me mordei. E aí, Binho. Eu deitei aqui, Binho. Beleza. Peguei duas. Eu tô com ele. Eu posso atacar o Alberto, né? Não. Não matamos o Rex, pelo menos mato o primo dele. Aí, fi, fala do Juv. Vem no meio das pernas do Rex. Morreu, Toné? Morreu. Morri. O Juv não gira. É muito ruim, cara. É pra girar. Mordi ele umas quatro vezes ainda. Ele te matou? Matou. Eu virei... O cara no Juv é muito ruim de giro. Eu virei bem na boca dele. Mas eu tava dentro dele, pô. Mordendo. Eu achei que ele ia sair correndo. Mordendo. Caralho, um dilo passou aqui na minha frente. O Binho tá com o aberto ainda? Tô. A Juju também? Tá. A Juju é 2T. Eu vou deixar vocês ganhos aí. E o Papa Legos. Papa Legos. Papa Legos. A Juju. A Juju. A Juju. Não, pô. Presta atenção na treta aqui. É mineiro. A Juju. A Juju. A Juju. Tá aqui, tá aqui. Na minha frente, quer? Sai da árvore aqui, ó. Tô vendo. Cara, quanto herbe, cara. Sai daqui, diabo. Chato. Nossa, o paraíso tem muito herbe, cara. Tem tudo aqui. Tomou, Binho? Não, também não. Boa. Tô quase comprando um dilo. Foi, foi, foi. Ai, não. Ele veio foi em mim. Eu vou comprar o meu. Cadê ele, pô? Ah, tô vendo, tô vendo. Tela 3, cara. Eu aguento mais uma? Não. Uma mordida? Cada mordida é uma tela. Segura. Morreu. Morreu? Morreu. Ô, Binho. Binho matou sozinho. Alguém caladinho matou o bicho. É mineiro, come quietinho. É, pô. Papa Legos ficou só telado. É, pô. Quem começou a treta fui eu. Mas igual o urso do pica-pau correndo um lado pro outro. Ótimo. Só que eu só acertei as duas primeiras mordidas. Também acho fazer o dilo. Tem é muito bom. Mapa filé aí pra jogar, velho. E outra coisa, o mapa é pequeno. Então tu acha visto o tempo todo. Olha o tamanho dessa... E é dólar, né? O Coringa morreu. Morreu com ela o jogo, cara. Eu... Quando eu mandar grupo... Eu esqueci o nome dele mais... Coringa. O nome dele é Coringa. Eu acho que ele não tá mais no céu. Só assim... Quê pan essa? Tu... Tô... Tos... 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 Go, 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 go